Oi, Danilo do Tornilson Programador, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai para a aula 19, falando sobre orientação a objetos. Mais uma aula sobre orientação a objetos, né? Então estamos acabando as nossas aulas, as nossas aulas de orientação a objetos sobre C Sharp, ok? E hoje a gente vai falar sobre permissões e agrupamentos, tá? De classes e métodos, tá legal? Na aula anterior a gente falou sobre propriedades, a gente vai entrar então um pouco, relembrar um pouco do que a gente viu na aula anterior. E na aula de hoje a gente vai falar sobre SELED, PARTIALS, NEWS, VIRTUALS e OVERRIDE, tá legal? Bom, vamos começar a aula. Na aula anterior, pessoal, a gente falou sobre propriedades, como criar uma propriedade, para que serve uma propriedade, né? A gente viu que propriedade é basicamente portas de saída para que a gente possa mostrar alguma coisa na tela do computador, ou portas de entrada para que a gente possa mandar alguma coisa para a nossa variável privada, onde ela vai ser processada dentro da instância do nosso objeto, ok? Então é para isso que serve uma propriedade. Você seta ali permissões para que a sua propriedade, ela seja somente de leitura ou somente de escrita, ou que ela tenha leitura e tenha escrita, ok? Então é para isso que serve uma propriedade, né? É para isso que a gente cria. Quando a gente quer, então, limitar os acessos de entrada e de saída das nossas variáveis que a gente tem dos nossos objetos, né? De todas as nossas, dos nossos atributos ou propriedades que temos dos nossos objetos, perfeito? Muito bom, gente. Na aula de hoje, a gente vai falar, então, sobre SELED, PARTIALS, NEWS, VIRTUAL e OVERRIDE, ok? Então, para que serve esse monte de coisas aqui, tá? A gente já viu nas aulas anteriores o que é um objeto, né? Objeto é um modelo que a gente cria, ok? Que é uma classe. E nessa classe a gente tem lá os nossos métodos e atributos privados e públicos, ok? E protegidos e internos, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, ok? Quando você cria uma nova instância, você basicamente cria um objeto onde esse objeto tem propriedades internas e métodos internos, propriedades externas e métodos externos, ok? Perfeito. Uma classe... Ah, outra coisa que a gente viu antes de falar da classe SELED, a gente viu também que a gente tem como criar, então, uma classe que vai herdar, então, dessa nossa classe base, ok? Que é a herança que eu falei para vocês, perfeito? Quando a gente faz uma herança, a gente cria também uma nova instância e essa nova instância, ela tem os poderes dela, mais o poder da classe que ela herdou, ok? Então, ela tem as duas classes somadas em uma só. Lembrando que ela herda tudo que é público dessa classe PAI, perfeito? Uma classe SELED, gente, é uma classe que ela não pode ser herdada, ok? Então, imagina só que a gente fez uma classe, só que a gente não quer que nenhuma pessoa herde essa classe. A gente não quer que nenhuma pessoa pegue lá todos os atributos e métodos que eu tenho dessa classe e reaproveite em outra, ok? Quando eu tenho uma classe assim, o que eu tenho que falar? Que essa minha classe, ela é SELED, é uma classe SELADA, ok? É uma classe que ninguém pode, então, herdar ela, ok? Esse SELED, ela não serve somente para a classe, como ela serve também para os métodos, tá legal? Então, eu posso chegar e falar que um método, ele é SELADO, tá legal? Eu posso falar que esse método, eu não posso fazer um OVERRITE, ok? Eu não posso fazer o POLIMORFISMOS, o POLIMORFISMO dele, né? Lembra lá, de muitas formas. Então, eu não posso fazer o OVERRITE de um método SELADO. E eu não posso herdar uma classe que ela é SELADA, ok? Então, é para isso que serve a palavrinha SELED, perfeito? A gente vai utilizar isso, então, na nossa aula prática hoje, tá? Uma outra palavrinha que a gente vai ver também é a PARTIALS, tá? Para que que serve a palavrinha PARTIALS? PARTIALS, ela serve basicamente para quando eu tenho duas classes, ok? E aí, essas duas classes, elas têm o mesmo nome. Por exemplo, ANIMAL. E aí, dessas duas classes, o que que eu quero? Primeiro, eu criei uma classe com o mesmo nome. Se eu não colocar a palavrinha PARTIALS, o que que vai acontecer? O meu código vai dar erro. Por quê? Ele vai falar que eu já tenho uma classe com esse nome, ok? Quando eu crio uma classe com o nome PARTIALS, com a assinatura PARTIALS, eu estou falando que ela é uma classe que ela é aberta. É uma classe que ela é aberta para que outras pessoas possam inserir ou injetar métodos e atributos nela em tempo de execução. Tá legal? Então, é para isso que serve uma classe PARTIALS, tá? E é para isso que serve também um método PARTIALS. Então, eu posso utilizar o PARTIALS tanto para a classe quanto para o método, tá? Se eu utilizar PARTIALS para o método, o que que vai acontecer? Eu consigo adicionar métodos privados dentro dessas duas classes aqui, que uma vai servir para a outra, tá? Se eu estou criando uma classe PARTIALS, o que que vai acontecer? Eu consigo fazer com que essa classe complete essa outra classe. Então, uma completando a outra, eu tenho a junção das duas, que quando eu crio uma nova instância, né? Eu crio uma nova instância, eu tenho as duas acumuladas em uma só classe. Ou seja, esse meu animal aqui, ó, ele não fez herança, mas ele mergiou as duas. Ele utilizou a técnica de ajuntar, ou seja, agrupamento, para ter as duas classes em uma só, ok? Então, a palavrinha PARTIALS serve para ajuntar classes. Então, se eu tiver uma classe animal que tiver três métodos, e tiver uma outra classe animal que tiver mais dois métodos, e tiver mais uma outra classe animal que tiver mais um método, Eu vou ter três métodos dessa, mais dois métodos dessa, mais um método da outra, ou seja, três, mais dois, cinco, mais um, seis, ok? Eu vou ter seis métodos numa classe geral chamada animal, perfeito? Então, esse é o objetivo da nossa classe PARTIALS, perfeito? O new, ok? O new, ele serve mais para métodos, perfeito? Toda vez que eu crio um método dentro de uma classe, ok? Eu criei um método aqui, porém, gente, eu não coloquei a assinatura desse método como virtual, tá? Se eu não coloquei a assinatura desse método como virtual, eu deixo esse método como um método comum, tá? E aí, se eu não coloquei como virtual, quando eu for sobrescrever, ou seja, fazer o overwrite desse método aqui, quando eu herdo essa classe, o que vai acontecer? Vai aparecer para mim um warning. Quando eu for compilar o meu código, vai falar para mim que essa forma de eu sobrescrever não é a ideal. Vai funcionar, mas não é a ideal, ok? Então, o método virtual, ele serve para você falar que esse método aqui vai ser sobrescrito. Quando você não coloca o método virtual, você, ainda mesmo assim, você quer sobrescrever, porque o cara que preparou a classe base não falou que aqueles métodos são virtuos, e você não quer que dê o warning, o que você pode fazer? Você pode colocar o atributo new dentro do seu, dentro da sua sobrescrita do seu método. Ou seja, quando você estiver sobrescrevendo o método, que ele não for virtual, você não vai conseguir fazer o overwrite, mas você pode fazer o new. Quando você faz o new, você tira o warning, e aí a sua aplicação vai funcionar corretamente, ok? O objetivo, então, nessa aula, gente, é fazer os testes de todas essas palavrinhas aqui, e mostrar para vocês a diferença entre um e o outro, perfeito? Então, agora a gente vai lá para o computador, e eu vou mostrar para vocês como executar um, como executar o outro, como compilar um, como compilar o outro, e quando que vai dar erro quando vocês tentarem utilizar, então, desses recursos aqui, perfeito? Então, vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então, agora a gente vai para a nossa aula de número 19, né? A gente parou na aula 18, agora vamos para a nossa aula de número 19, falando, então, sobre permissões e agrupamentos, utilizando o salad, utilizando o partials, utilizando o new, o overwrite, todos esses atributos, esses recursos que a gente tem, então, da linguagem C Sharp, né? Do .NET, perfeito? Lembrando que a cada momento vocês podem pagar ali a aula particular, reservar, e eu vou agendar com vocês. A gente vai ter a nossa aula por Skype ou por Hangout, onde eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, e aí vocês vão conseguir seguir em frente com as videoaulas aqui do Tornos um Programador. Bom, perfeito, gente. Indo lá para a nossa máquina Windows, né? Então, eu preparei algumas coisas aqui para mostrar para vocês a diferença de salad para não salad, quando eu quero deixar a minha classe fechada para ninguém fazer uma herança, e assim vai, tá? Então, vamos começar com a classe salad, ok? Perfeito. O que eu estou fazendo aqui, então? Eu estou criando uma classe chamada Animal, ok? E nessa minha classe chamada Animal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar esse método aqui também, porque a gente não precisa dele por enquanto, tá? Perfeito. E aí eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma classe Animal, e aí eu estou criando uma outra classe aqui, chamada Macaco, que vai tentar herdar desta minha classe Animal, tá? Então, vocês já viram ali comigo como que funciona a herança, e assim vai, né? Perfeito. Quando eu tento, então, herdar uma classe que ela está selada, olha só o que vai acontecer. Já vai ficar aqui vermelhinho, e aí quando eu tentar compilar o meu código, ele vai dar erro, falando que eu não posso herdar uma classe que está alocada, né? Que ela está selada, está fechada, e ninguém pode, então, alterar ela, ou fazer o polimorfismo, polimorfismo, ou fazer as alterações que a gente tem comum numa classe quando a gente usa herança, né? Então, deixa eu compilar o código aqui, que vai mostrar para vocês logo, logo. Muito bom. Classe compilada, agora vocês podem ver aqui, ó. Macaco não pode derivar de uma classe selada chamada Animal, né? Então, ele não pode herdar dessa classe, simplesmente porque eu coloquei a palavrinha Selad, ok? Então, eu quero restringir a classe que eu criei, para que ninguém faça herança. É assim que eu defino essa classe no C Sharp, perfeito? Eu vou retirar o Selad agora, e vou recompilar o código. Vocês vão ver que agora a minha herança vai funcionar, o meu código vai passar normalmente, funcionando, então, o meu permissionamento lá dessa vez. Então, rodando o meu teste, está aí funcionando, ele só deu um warning aqui, ó. Mas aí, a gente vai ver esse warning mais para frente, perfeito? Muito bom. Tá aí, gente. Agora, o próximo passo é, eu vou criar um método que ele é selado, ok? Então, eu tenho um método aqui, que é o teste2, e eu estou colocando ele como Selad. Ou seja, você não pode sobrescrever esse método, tá? Lembrando, aqui a gente tem a classe Macaco, que está herdando da classe Animal, perfeito? E aqui, a gente tem, então, um método teste, que a gente está tentando fazer uma sobrescrita do método original, teste2. Porém, esse método teste2, eu coloquei ele como selado, né? Eu coloquei ele como locado. Eu não deveria, então, conseguir fazer essa herança. Vou compilar o nosso código para a gente ver o resultado. Então, tá aí, gente. Gente, ó, você não pode, né, cannot be selado because it is not an override. Ou seja, você não pode sobrescrever um método selado porque ele não pode ser sobrescrito, tá legal? Então, esse aqui também, eu posso falar que não pode ser sobrescrito, perfeito? Tá, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o método new, né? Então, aqui eu tenho uma classe normal, aqui eu tenho um método comum, perfeito? Aqui eu tenho uma outra classe que eu herdo dessa minha classe base, que é a de animal. E aqui eu estou fazendo, então, uma sobrescrita do meu método original, que é o teste2, ok? Então, quando eu compilar o meu código, vai funcionar normalmente. Vai compilar. Porém, eu vou receber um warning, que é aquele warning que vocês estavam vendo nas compilações que eu já estava fazendo, ok? Falando que o quê, ó? Olha só. Eu tenho aqui, ó, sucesso, mas eu tenho um warning aqui falando que esse método que eu estou sobrescrevendo, ele não é, ele não está como virtual, né? Então, eu estou sobrescrevendo ele de uma forma incorreta, tá? Se eu quero sobrescrever ele de uma forma correta, eu posso, tirando esse warning, eu posso simplesmente colocar a palavrinha new, ok? Então, é a palavrinha que a gente viu lá no comecinho da aula, perfeito? Então, colocando a palavrinha new aqui, vocês vão ver que ele vai compilar aqui e não vai dar nenhum warning, vai funcionar perfeitamente, ok? Então, não tem o tracejadinho aqui, ó, funcionando bonitinho para a gente, perfeito? Muito bom. A outra coisa é, eu não quero utilizar o new, mas eu quero que não tenha warning, ok? Ó, não quero que fique assim tracejadinho. O que eu posso fazer, então? Eu posso colocar esse método aqui, que é o da minha classe base, como virtual. Quando eu coloco ele como virtual, eu tenho a possibilidade de escrever o override aqui. E aí, colocando o override, o virtual, ele é casado com o override, eu não tenho aqui mais o meu tracejado, eu não tenho um warning, quando eu compilo, também vai funcionar da maneira correta, ok? Perfeito. Então, deixa ele compilar aqui para a gente ver, tá aí tudo bonitinho. Muito bom. Agora, o outro que a gente tem, gente, é a nossa classe partial, ok? Que é a classe que serve para agrupamentos. Então, eu vou comentar esse código aqui, para a gente começar a dar uma olhada na nossa classe partial, perfeito? Comentado. E agora a gente vai olhar a nossa classe partial. Nota que aqui, ó, eu estou criando duas classes, tá? Estou criando uma classe animal, e aqui eu estou criando outra classe animal. E aqui nessa classe animal, eu estou criando uma classe que contém um método, não, que contém uma propriedade, desculpa, um atributo, tá? Estou criando um método partial aqui, para que eu possa então sobrescrever esse método, né? Não, não sobrescrever, mas dar a implementação desse método, tá? Porque nesse caso eu não estou herdando. Eu estou falando que uma é parte da outra, tá? Então, por isso que é partial, perfeito? Então, olha só que interessante. Eu tenho um animal, e tenho um animal também. Bem, eu tenho um método, eu tenho, na verdade, uma propriedade, desculpa, um atributo, tenho outro atributo, agora eu tenho dois métodos aqui, e esses métodos vão ser mergeados, e tudo isso vai funcionar para a minha instância quando eu criar uma instância de animal dessa minha classe partial, ok? Olha só, o que eu posso fazer aqui? Se eu compilar o meu código, meu código vai funcionar, ok? Então, deixa eu compilar aqui para vocês verem. Perfeito, código compilado, funcionou tudo bonitinho. Agora, olha só que interessante. Eu vou tirar o partial das minhas classes, ok? E vou tentar compilar o meu código. Olha só o que vai acontecer. Ó, ele vai falar aqui, ó. Partial method cannot be declared with class, que não é uma partial ou não é uma estrutura. Outra coisa, numespace console app já está definido, tá? Então, esse é um outro erro. E aí, outra coisa que ele está falando aqui, ó, você não pode declarar uma classe partial dentro de uma estrutura de struct, né? Uma estrutura struct seria uma classe. Então, eu não posso ter duas classes na mesma numespace, tá vendo? Com o mesmo nome. Então, eu não posso compilar esse código. Ele vai dar erro, ok? Então, eu só posso colocar classe com o mesmo nome se eu coloco a palavrinha partial, porque aí uma vai completar a outra. Uma vai fazer o merge com a outra, né? Você tem duas partes, mas quando você for criar a instância, ele ajunta todas as partes, perfeito? Tá, muito bom. Agora, olha só que interessante. Eu vou criar uma nova instância dessa minha classe animal. A var de A é igual a new animal. Eu criei essa nova instância. Agora, olha só o que a gente tem aqui dentro de A. A ponto. Dentro de A, a gente tem aqui, ó, o teste e o teste 2. Tá vendo que interessante? Então, ó, eu tenho o atributo público teste e tenho o atributo público teste 2. Ele emergiu essa classe com essa classe na mesma instância quando eu crio. É pra isso, então, que serve a partial. Esses métodos aqui, eles não estão mostrando, ó, os métodos partial, porque eles são métodos privados, ok? Quando você cria métodos partial, você não consegue deixar eles como públicos, tá? Eu vou colocar aqui como públicos pra vocês darem uma olhada. Olha só o que vai acontecer, ó. Vou deixar como público. E vou tentar compilar o meu código. Olha lá. Ele não pode ter acesso a classes que são, há métodos que são partials de forma pública. Todos os métodos partials que você quer mergear, você vai ter que utilizar como privado. Se você quer fazer um método, ou seja, um método público da mesma forma como partial, você pode utilizar a abstração, que é o que eu já mostrei pra vocês nas aulas anteriores, ou pode usar o virtual e fazer, então, o override, que eu também já mostrei pra vocês nas aulas anteriores. Método partial, ele é somente para privados, ok? Então, ali, eu utilizei muito pouco na minha carreira, confesso pra vocês que método partial eu usei muito pouco mesmo, mas eu acho que é importante vocês conhecerem mais essa facilidade que tem ali no C Sharp, né? Compilando o meu código aqui, ó. Vou colocar aqui o meu teste, é igual a um valor. Vou compilar o código. Vocês vão ver que o meu código vai passar, porque ele fez o merge das duas classes e dos métodos também, e vai dar tudo bonitinho. Tá aí, ó. Código passando, eu tenho duas classes com os nomes iguais, ok? Duas classes com os nomes iguais, e estou fazendo ali um merge entre elas, perfeito? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, o que é uma classe partial, o que é uma classe salad, o que é um override, o que é um virtual, o que é um new. Todos esses conceitos estão empregados nessa aula de hoje, perfeito? Se ficaram com alguma dúvida, não esqueçam de marcar a sua aula particular, tá legal? Bom, eu fico por aqui, até mais, e até a próxima aula. Muito bom, gente, está quase acabando a nossa aula de orientação a objetos, a próxima aula eu vou falar pra vocês sobre classe Singleton, ou seja, é a última aula de orientação a objetos. Depois dessa aula, a gente vai começar então a ver aplicações Windows, tá? Então no projeto Torne Seu Programador, vocês já aprenderam a aplicação web, aprenderam como é que funciona a aplicação console, agora vocês vão começar a aprender como fazer programas Windows, né? Como criar uma aplicação Windows, que é o tema que eu vou mostrar pra vocês então nas próximas aulas de C Sharp, depois da próxima aula que vai ser sobre classe salad, ok? Perfeito? Então até mais, e até as próximas aulas. E aí